Música Saudações, eu sou o Android e neste vídeo eu vou fazer top 10 donzelas em perigo das HQs, animes e dos games, consequentemente falando Mas só para detalhe, não são personagens inúteis também, é aleatório como eu sempre disse E você pode deixar aí na sua opinião, porque quem mais é em donzelas em perigo ou quem não é que eu não falei, então tá, chega de rolação, vamos lá Décimo lugar, Yukiteru do anime Mirai Nikki, bom gente, eu não diria que ele é exatamente um donzelas em perigo, mas cá entre nós, ele é um personagem bem inútil Teve que ser salvo pela namorada dele, muitas cenas você fala assim, ou inútil faz alguma coisa, tipo, ele é completamente inútil Não sabe fazer nada sozinho, mesmo depois gerar um deus, nada, ele foi um deus que continuou E mesmo que tivesse mudado de repente, não daria para compensar todas as vezes que ele foi um inútil ou que não conseguiu se salvar Então tá, nono lugar, Vic Vale do Batman, isso mesmo, a repórter gata do Batman, que apareceu até em Batman de 1989 Bom, ela sim é uma donzela em perigo, porque durante o período que ela apareceu, ela foi vítima de muitos e muitos sequestros que o Batman teve que salvar E tanto é que é possível ver alguns desses acontecimentos que ela foi sequestrada, como por exemplo dois filmes Que é o Batman do Tim Burton de 1989, que ela é sequestrada pelo Coringa e no filme Batman vs. Drácula, em que ela é raptada pelo príncipe das trevas O Drácula, caso você não saiba, porque ela era tipo uma reencarnação, parecia a esposa do Drácula, não sei direito, não lembro Mas enfim, ela tá nesse top, por quê? Por causa dos sequestros Então, oitavo lugar Em oitavo lugar, Karen Page da Marvel Se caso você não manja das HQs, Karen Page foi uma secretária do Nelson Fogg e do Matt Murdock Era uma secretária dele, assim, que o Matt tinha uma quedinha por ela, mas ela não tinha interesse nele Aí ele fingiu uma dupla identidade, que tinha um irmão que não era cego, que aí se apaixonou Aí ela amava Demolidor, não sei o que, não sei o que, aí mata o irmão, aí eu não sei o que mais Mas ela tá nessa lista porque ela já foi sequestrada algumas vezes E o Demolidor teve que a salvar em diversas ocasiões Isso deve ter mudado pra caramba Quando ela saiu do país pra fazer a sua carreira pornô Mas isso não tira o fato de que ela já foi sequestrada Tudo bem, sétimo lugar Elisabeth de Nanatsu no Taizai Ela tá nessa lista porque ela foi uma donzela em perigo E também ela foi até bem inútil até o final da primeira saga Mas ela foi sequestrada muito perto da saga, não vou dizer como e por quem Pra tentar evitar os spoilers, caso você ainda esteja vendo Na primeira, no primeiro episódio mesmo, ela é salva acho que 5 vezes pelo Meliodas Tipo, no primeiro episódio, não é tipo, ah, é coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal, episódio X, aí tá Próxima colocação Lois Lane Sim, Lois Lane, da DC Comics A eterna paixão de Clark Kent, o Superman Ela tá nessa lista porque, por ela ser uma repórter, ela sempre vai em busca da notícia Nunca tem medo da notícia E geralmente, ela acaba se envolvendo em diversas Diversas tramóias, acidentes que a botam em risco de vida É sequestrada por vilões, tipo, Brainiac, Lex Luthor, General Zod, a Elite E vilões desse tipo Ou seja, ela é muito sequestrada E tanto é que, no filme, Superman Sem Limites Ela, tipo, ela não esbanja novidade, como se isso já fosse Isso acontece sempre com ela Ela esbanja, ah, tá legal, vocês me sequestraram, beleza Mas aí o cara vai pegar vocês e tudo vai terminar num piscar de olhos Tudo bem, quinta colocação Zelda, The Legends of Zelda Ou a franquia, se preferir Bom, a Zelda, ela é sequestrada sempre pelo vilão Da série, mas claro que tem vezes que ela reage e luta com o próprio vilão Mas, tá beleza, mas isso pouparia muito Se ela fizesse isso em todos os jogos Pouparia o Link de ter que fazer isso Derrotar vários vilões e ter que derrotar o chefão final Mas basicamente é isso Então, tá bom Quarto lugar Noe, de Bleach Eu curto ela pra caramba Principalmente porque ela é uma personagem muito bonita Claro, ela é bem irritante pra algumas pessoas Falando Kurosakiku Kurosakiku, beleza Mas ela também foi bastante sequestrada Que teve que ser salva pelo Ichigo Isso acontece várias vezes no anime, no mangá Que ela é sequestrada por alguns vilões Porque até onde eu vi Ela não tinha uma habilidade de luta E sim a habilidade de cura Então tá, pra terceira colocação Terceiro lugar A princesa Peach Da franquia Mario Tudo bem Olha, quem joga o jogo do Mario Ou sabe da história Sabe muito bem que ela é sempre sequestrada pelo Bowser E tanto é que tem uma teoria falando que ela tem em Estocolmo Ela deve sofrer realmente em Estocolmo Porque ela é constantemente sequestrada pelo Bowser Não reage Aí o Mario tem que lutar com o Bowser Devotar, recuperar a Peach Salvar ela do sequestro Ela é sequestrada de novo, de novo, de novo, de novo Gente, isso é Estocolmo Isso é síndrome de Estocolmo E também Nossa, eu já teria abandonado Se eu fosse o Mario Eu já teria feito isso há muito tempo Deixa ela ser feliz Que parece que ela tá sendo mais feliz com o Bowser Do que com o Mario Segundo lugar Saori Kido Ou Atena do século XX Bom, a Saori Ela realmente é uma donzela em perigo Todo anime Todo filme Todo mangá Tudo que tiver Essa mulher é uma donzela em perigo Mas você deve ter Ah, mas Android Não, não Ela não é uma donzela em perigo O que ela sempre fez Foi pra salvar Ah, então tá Então eu vou te dizer Por que ela é uma donzela em perigo Porque na saga das Doze Casas Ela foi acertada por uma flecha Que perfuraria seu coração em doze horas Perigo Ficou num estado hiper Ela podia ter morrido de hipotermia Na saga de Asgard Tentando evitar que os polos derretesse Perigo Na saga de Poseidon Quase morreu afogada Presa no lar principal Perigo E na saga de Hades Foi colocada numa ânfora Ou jarro Em que sugaria e drenaria Todo o seu sangue Perigo de novo Se não fosse Seiya Shiryu Yoga Shun E Iki Ela teria morrido Há muito, muito tempo Principalmente Por ser a encarnação de Athena Ela estaria Em sérios riscos Tudo bem E pro primeiríssimo lugar Em último lugar Fica ela Mary Jane Watson Da Marvel Sim, a namoradinha A ruivinha De Peter Parker Que até se casou com ele Mas devido ao pacto Com Mephistófeles Ou Mephisto Nunca existiu esse casamento Mas tá Ela tá nessa lista Porque ela realmente Mandou um zene em perigo Já foi sequestrada Por quase todos os vilões Do Homem-Aranha Por ser uma jovem Que não quer compromisso sério E só tá na balada Pra se divertir Já foi sequestrada Por Venom Homem-Hídrico Duende Verde Doutor Octopus Homem-Arei Abutre Electro Todos os vilões Se você pensar Do Homem-Aranha Provavelmente ela já foi sequestrada E se não fosse ao Escalador de Paredes O amigão da vizinhança Essa daí Já teria morrido Há muito tempo Ela realmente É uma donzela em perigo Do tipo Está em perigo Até ser salva Pelo seu príncipe encantado É sério Se fosse o Peter Parker Falaria pra ela Parar de sair E não sair de casa Sem acho que uma arma Mas tá bom Se você curtiu o vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comenda o seu like Deixe se inscrever Se você quer ver aqui no canal E também não esqueça de visitar O Tempo do Laurit O Olavard E o Pietro Tien Então eu sou o Android E digo tchau E aí